Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog Estamos aqui na nossa série de casas para vender E mostrando essa linda propriedade que está à venda para você Nós do Guaramiranga Blog temos muitos e muitos imóveis interessantes Que estão à venda para você Então vamos dar uma olhada aqui Agora essa casa fica em Guaramiranga E tem uma vista que vocês nem imaginam Olha aqui pessoal, só para a gente mostrar Esse mirante e essa vista dessa casa Procura a gente, o Guaramiranga Blog, Patrícia Leitão A nossa imobiliária ali em frente ao Monte Flor Do condomínio Monte Serrar Que estaremos ali para te receber e para te apresentar essa maravilha Liga, 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 liga para a gente Liga para a Patrícia ou a sua equipe Que estamos aqui para apresentar E vamos agora mostrar essa casa Estilo europeu, proprietário europeu Que é uma casa muito interessante E tem um terreno bom para plantar Mais de dois mil metros Fica na região da Arábia Cinco quilômetros do centro Bem interessante Olha o dia de hoje Essa tarde maravilhosa Que estamos aqui mostrando para vocês Nesse deck Imagina pessoal, vocês tomando seu vinho aqui Nesse deck, nesse final de tarde Isso não tem preço Então vem, vem, vem Vem para Guará Vem para onde pessoal? Para o Guaramiranga Blog Que estamos aqui aguardando a tua ligação Patrícia Leitão, Imóveis na Serra É comigo Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog Hoje estamos apresentando Nesse final de tarde Nesse dia aqui espetacular Com as nuvens aqui Olha o dia de hoje Parece que vai chover Mas não sei se vai chover Mas estamos aqui apresentando Essa propriedade Que está à venda No nosso canal Que está à venda aqui no Guaramiranga Blog Que fica em Guaramiranga Uma propriedade com mais de dois mil metros quadrados de área Com três quartos Sendo duas suítes E com uma vista espetacular Da Serra, das Montanhas Vamos mostrar toda ela Vamos aqui mostrar primeiramente Esse pedacinho aqui Que vocês vão ver Olha-se os pássaros cantando Vocês estão ouvindo? E aqui, esse banquinho aqui Para vocês já saborearem Essa vista da casa Uma casa estilo europeu Eu estou sentando, viu pessoal? Para vocês terem essa visão Da Serra Olha aqui essa visão da Serra Para vocês verem Muito bonita Essa casa é sua Vem, procura a gente Guaramiranga Blog Que nós vamos apresentar Essa maravilha para você Olha essa árvore aqui Bom, gente E olha aí, gente Mostrando aqui Continuando nossa filmagem Aqui da casa Um vento maravilhoso Nesse final de tarde Nessa casa que está à venda Olha essa vista aqui A casa é muito interessante Com um deck Com a parte de um platô ali Com várias vistas E olha essa vista aqui do alto Dessa casa Para vocês terem ideia Muito bonito Por um preço muito bom Procura a gente O Guaramiranga Blog Para a gente apresentar Essa maravilha dessa casa Que nós estamos mostrando para vocês E agora a gente está aqui Mostrando andando É como se vocês estivessem com a gente Olha os cânticos dos pássaros O vento Aqui é uma região De muito vento Uma região fria De Guaramiranga Não é É próximo do centro Cinco quilômetros do centro A gente está descendo aqui na escada E estamos mostrando aqui para vocês Essa maravilha Vamos aqui descendo Para apresentar Toda essa casa aqui E toda essa região Essa aqui é a região mais alta Essa aqui é a parte do espaço mais alto Que a gente estava lá agora E agora nós vamos apresentar Essa parte do Caramachão Olha aqui essa ideia E sugestões Que a gente do Guaramiranga Blog A Patrícia dá Imagina no final da tarde Vamos sonhar né Final da tarde Você está aqui tomando seu vinho Você está aqui Celebrando a vida Nesse Caramachão Olhando o pôr do sol Nesse momento maravilhoso Aqui é a parte do churrasco Do deck Né É Nesse espaço O churrasco Ele é Virado desse lado Para exatamente não ter fumaça Para dentro da casa Muito bem bolado A bancada As bonequinhas Olha aí ó Toda essa parte de decoração Muito interessante Estilo europeu Né A mesa aqui De oito lugares Aqui Para vocês verem Né Aqui um banheiro Banheiro social Aqui fora Aqui ó Olha o vento Olha essa vista Pessoal Olha gente Olha essa vista aí Os pinheiros Que show de bola Né Essa parte aqui Que vocês vão ver Desse mirante aqui Desse tablado Lindo Parece um quadro Não tenho o que falar É exuberante Olha aqui Parece um quadro Essa casa é sua Procura a gente Adquira com a gente Né Quadros aqui Que eu gosto Da parte da Europa Olha a sala Olha essa janela aqui Alta né Janela aqui Com o pé direito alto Olha aí Muito bonito O pé direito alto Casa estilo aqui Europeu Com essa mesa Com quatro lugares Né Uma suíte Aqui que vocês podem ver Com cama de casal Aqui Com o banheirinho Da suíte Tá A cozinha Com aquela cortininha Né Cozinha aqui Com os móveis Pra vocês terem ideia E essa janela aqui Olha aqui fora Essa paisagem Linda Tudo verdinho Bonitinho Né Gostoso demais Né E esse modelo aqui De entrada Realmente na Europa Se usa muito isso Né As chaminés E aqui você tem Um momento gostoso Aqui na sala Com essa vista Espetacular De Guaramiranga Aí Com a vista Das montanhas De Guaramiranga Só essa casa Tem essa vista Linda 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 Que você pode perceber Com esse mirante Que a gente tá olhando Aqui ó Que nós já vamos ver Aquele tablado Daqui a pouco Viu E vamos examinar Aqui essa sala Com sofá Aqui Com essa parte Aqui da lareira Bem estilo Europeu Né Holandês Alguns símbolos Holandeses Aqui ó Que você pode Perceber E aí nós vamos ver Os outros dois quartos Aqui na escada Né Subir na escada Tranquilo Aqui a escada E aí vamos ver Mais os dois quartos Pra vocês verem aqui Um quarto Aqui Uma cama de casal Olha aí ó Mais esse outro quarto Aqui Com cômoda Cama de casal Vem com os móveis Banheiro social E aqui você tem Essa parte aqui Que você pode perceber Que exatamente Você tem Essa parte aqui Que é É Um Um Comirante Muito lindo Da serra Olha aqui E com essa vista Espetacular Não tenho palavras Para falar Desse momento Muito sublime Muito bonito Com friozinho gostoso De serra Que nós estamos Vendo aqui Com fruteiras Com árvores Nessa casa Com terreno Com mais de dois mil metros quadrados Que você pode plantar Que você tem fruteiras aqui Que você tem uma casa Nesse Nesse Sobrado aqui Mas que a gente pode chamar de sobrado Né Aqui nesse terraço É um terraço Que você pode também utilizar Com a vista linda 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 Da serra Então pessoal Liga pra gente Pro Guaramiranga Blog Que nós estamos aqui Esperando A tua ligação Para te mostrar Essa beleza Tá Essa propriedade Que está vendo No Guaramiranga Blog Que você compra com a gente Né Com a Patrícia Ou com sua equipe Né Estamos aqui A sua disposição Pra lhe apresentar Essa maravilha E eu deixei aqui Por último Pra você ter ideia Exatamente desse momento Essa vista E esse deck aqui Esse tablado maravilhoso Pra você curtir Pra você curtir O seu final de semana Pra você passar Aí o seu final de semana Pra você Passar suas férias Na serra Pra você investir Pra você ter Sua casa de campo Aqui em Guaramiranga Com o CEP de Guaramiranga Com a vista Espetacular Da serra Não tem palavras Pra gente falar Sobre essa maravilha Não tem Olha aqui Isso ainda é Terreno da casa Sabe E com essa vista Maravilhosa Em que a gente Tá aqui Com esse sofás E vamos agora Sentar aqui Vamos sentar Como fossem vocês Apreciando Essa maravilha Então pessoal Como é que a gente fala Vem, vem, vem Vem para a serra Vem pra Guará Vem pro Guaramiranga Blog Patrícia Leitão Imóveis na serra É comigo Liga pra gente Que estamos aqui Pra te apresentar Essa maravilha E esse lugar E vamos sentar aqui Mostrando aqui Essa casa Linda casa Estilo europeu Pra vender Pra você Por um preço Espetacular Liga pra gente Que estamos por aqui Liga pra gente